Falar sobre os ganhadores do Nordestão de Prêmios, olha a lista de ganhadores não para de aumentar, viu? E você, o que é que tá esperando pra entrar nessa lista também? Adquira hoje mesmo a assinatura do Nordestão de Prêmios com os revendedores que estão espalhados em vários pontos da cidade. Olha, tem vendedor, tem revendedor do Nordestão de Prêmios até empatos. E pra fazer a sua assinatura é muito fácil. Além dos revendedores, você pode fazer pela internet, o QR Code tá aparecendo aí no canto da tela, você mira a câmera do seu celular pra ele e aí vai preencher os seus dados com o revendedor ou no site. Vai pagar aquela taxinha de apenas R$ 4,90 e aí a sua assinatura fica valendo por 7 dias. E durante todos esses dias vai ter sorteio rolando aqui na TV Tambaú, viu? São 5 prêmios por dia, são 30 prêmios por semana, tem moto sendo sorteada toda semana, olha, são 120 prêmios por mês. Agora eu te pergunto, depois de tudo isso que eu te falei, aqui agora você tá esperando o quê? Acredite no Nordestão de Prêmios, faça agora a sua assinatura e boa sorte, faz hoje, porque aí você garantindo a sua assinatura hoje, já concorre ao sorteio de amanhã, tá certo? Não perde tempo não. E vamos falar de futebol, porque hoje tem...